Aqui é a Floresta Encantada, paraíso ecológico que eu mantenho e preservo há 15 anos. Aqui sequestramos 500 toneladas de carbono por mês. Essa é a minha contribuição para o futuro do planeta. E você? Junte-se a nós, venha participar das nossas caminhadas. Participe da Revolução Verde, Caveira 4320. Música